e agora vamos trabalhar fala galera integral tv estamos aqui fechando academia overall chega por hoje e hoje eu vou mostrar uma missão de frente para vocês vou levar os filhotes para comer vai numa churrascaria bem conhecida aqui de Curitiba e vamos lançar um desafio vamos ver quem não come mais mas hoje é o paizão que paga a conta né não é isso aí a gente joga para integral cara e você vai ficar estranho falar picanha né mas também cara o que você faz com as torresmo com queijo por cima tem um salmão com o molho de maracujá também que é a churrascaria para comer carne cara não comer peixe já é muita coisa de minha física já né a minha opinião de churrascaria é o que é tá lá com a comer exato entendeu comer arroz de churrascaria o negócio é o seguinte que chegar aqui a gente vai pesar vamos fazendo a soma vamos ver quem vai ser o vencedor antes de mais nada vamos nos proteger olha só a mão dele cara calma aí olha isso é melhor lasgada ele é bom de costas né velho aí ó os treinos é foda podia ter lavado viemos bem limpos né para melhor churrascaria de Curitiba tá não teria lavado padrão vamos ir vamos ir no buffet já tem que contar as regras para galera funcionar o seguinte vou colocar aqui tudo que chegar de carne a gente pesa o prato né tira o peso do prato pesa tudo que vou colocar no prato restou comida a gente pesa e tira eu vou somando fazendo as contas aqui no final sai um vencedor o que que o vencedor merece não paga a conta a gente paga a conta do vencedor então o vencedor não paga a conta quem comer menos paga de todo mundo é isso não o pacho vai perder velho não vai velho o tamanho da estrutura é só salada barrigudo né para não falar barrigudo tamanho da estrutura e aí e aí e 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 Tô susto, tá esperando vir mais comigo. Suave. Suave, não nada. Eu não tô nem suando ainda, cara. Eu não tô nem suando a testa. Ó, o baixo tá começando a suar, ó. Deu uma esquentadinha. Começa a transpirar e que o bagulho tá pesando. Onde você vai, Gabriel? Toalete. Fazer? Número dois. É difícil trazer numa balança de pesar o peso corporal, né, cara? Mas é mais leve do que chegou. Tchau, gente. Mais um. Indo trapacear. Vai pit stop. Eu tô indo ver se o Zancanetti tá bem, cara. Tô preocupado, tô preocupado. Vocês já pararam de comer? Ah, mano, eu tô querendo mais ou não, velho. É gula se eu for comer mais. Acho que gula já passou quando você tava comendo 50 gramas, né? Eu tô com fome. Tá doido, William. Vou comer rapidinho isso aqui. Vamos comer mais, Pacho? Agora tô renovado, né? O que você foi fazer? Fui ver se tava bem. Demorou tanto? A gente te ligou, né? A gente tá na susta, velho. Tô de cara, como. Olha, William. Olha o Zé que eu tô abanando aqui. Essa é a banana do Zancanetti. Segura bastante ela. Pode ficar na mão. Tá quente. Ela é quente. Ela é quente mesmo. É normal. Não se assuste. Pode jogar aí? Oh, tá faltando a banana do Zancanetti. Vai deixar ela fora? Ah, é do Zancan. Não faz diferença a minha banana. Trezento. Calma. Calma. Agora, deixa eu desligar. Pode acabar essa peitinha aí, velho. Só de sobra. Pronto, Zancanetti. O Zancanetti sentiu a pontada no coração agora? Ele falou que eu tava flat. Essa aqui eu não vou nem somar. Mais 400. Essa aqui não faz nem cócega. Vai comer o dobro que eu. Vai comer mais? Ei, olha aqui a soma. Vou ver a soma aí. Vai comer mais depois desse? Cara, mas eu tô perdendo de muito, hein? Olha só a soma aqui. Vai comer mais depois desse, Pacho? Claro, depois vou pra sobremesa, né? Então, eu tô na desvantagem aí que eu não como doce. Tem as regras do jogo, o problema é seu, amigo. Olha, tem como matar o riveirante, né? Eu nem fui cagar ainda. Depois que cagar, eu vou voltar a comer mais. Bicho, voltou forte do banheiro. O prato é só de maionese. Três e meia nove. Três e meia oito. É muito fraco. Vou pegar mais, deixa eu procurar. Quatrocento e setenta. Tá bom. Vou comer sobremesa agora. Mais meio quilo de banana. Esse você gosta de uma banana, hein? Esse curte. O cara que ganhar vai ganhar um treino de perna comigo. Não. Você não acha certo? Com certeza. Você já treina a perna com ele toda semana, você reclamando por quê? Qual que é a tia? Não pode ser. Gabriel. Meia, 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 quatro. Mais cento e sete. Mais oitenta e seis. Mais sessenta e quatro. Mais oitenta e oito. Mais meia, nove, nove. Mais quatrocentos e setenta. Zancanelli. Zancanelli, nota. Dois cento e setenta e oito. Acho que vou mais quilô, né? Dois quilão? Ah, boa. Dois e duzentos, quase. Passa lock. Passa lock. Oito e cinco e quatro. Que novo. Eu não sei pesado. Noventa e cinco. Trinta e cinco. Quarenta e um. Oitenta e nove. Cento e dois. Trinta. Cento e três. Trezentos e trinta. Dois e nove e quatro. Passa lock, nota. Deu pra mim. Mil novecentos e setenta e três. Vou pegar mais um pratinho. Não, não era. Somou e acabou. Não, somou e acabou. Não, eu já tô com fome. Um, nove e sete. O que é quanto que deu do Passa? Caralho. Aí eu acho que eu não ganhei essa bosta. Você ganhou, cara. Só o primeiro dele. Mil e oito. Mil e oito. Quarenta e seis. Dois e quatro e seis. Cento e dez. Cento e dois. Duzentos e dez. Setenta e oito. Setenta e oito. É, se mara que vem. Dois e meia sete. Quatrocentos. Fechou? Fechou? Dois quilos. Dois quilos e meia. Quase. Peraí, detalhe. Eu não comi sobremesa. Se o problema é teu. Mas tem espaço pro doce. Então vamos comer mais doce. Eu também tenho. Não, não, vamos embora. Acabou, gente. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vamos comer um sorvetinho no Mac? Vamos, vamos passar no Mac. Tem um Mac aqui do lado. Vamos cair lá. Não, fechou. Então é isso aí. Vocês gostaram? Deixa aquele comentário lá, galera. Acho que vocês podiam deixar nos comentários o que vocês querem. Bom, eu que perdi, né? Não, melhor não deixar nada, não. Deixa nos comentários o que o Pacho tem que pagar que ele perdeu. É, isso. O que ele tem que pagar? Que é o nome mais bom. Eu voto em tirar a barba. Tira a barba, tira a barba. Tira a barba, tira a barba. Isso é legal. Tira a barba. Deixa a barba, eu fico igual o Espirito Aminca. Cresce de novo.